E olha, começa amanhã o cadastro para o projeto da Prefeitura Pão e Leite. E aí, vários pontos espalhados pela cidade vão estar atendendo as famílias que são cadastradas no Cade Único. Veja como fazer. Os pré-requisitos são os de vulnerabilidade social, que eles estejam cadastrados no Cade Único e que tenham NIS. E se caso tenham filhos, adolescentes e crianças, que eles estejam com a regularidade escolar. E também é importante reforçar que serão 29 pontos disponíveis amanhã e quarta-feira. Perfeito. São 29 pontos para que a população se dirija com tranquilidade para o seu cadastramento. E serão todos atendidos com normalidade nesses espaços que estão próximos às suas residências. E também o pessoal que está com dúvida, como é que vai fazer para poder comprar esses alimentos? É um cartão que vai ser disponível no valor de R$ 50,00 para essas famílias. Como vai ser feita essa análise dessas famílias e como elas vão poder comprar esses alimentos com esse cartão? O nosso programa Pão e Leite vai ser disponibilizado através de um cartão que vai ter um crédito mensal de R$ 50,00. E as famílias poderão se dirigir à rede credenciada e adquirir o seu alimento no sentido da garantia da segurança alimentar. E se você ficou com alguma dúvida sobre esses locais de cadastramento, faz o seguinte. Entra no site da Prefeitura, joampessoa.pb.gov.br, barra Pão e Leite. Como não tem o acento do pão, aí você bota pau e leite. P-A-O e leite, tá certo? Super fácil. O endereço, inclusive, está aqui na barra da tela.